E casos de covid em funcionários da área da saúde afetam o atendimento no Oeste Paulista. Em Prudente e Bernardes, serviços foram suspensos por causa dos afastamentos. Rubens Nakato conversa com a gente ao vivo agora. Até quando essas unidades atingidas devem ficar fechadas, Nakato? Bom dia. Até segunda-feira, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a Divisão Municipal de Saúde em Presidente Bernardes informou que suspendeu temporariamente os serviços no Centro de Saúde e também na ESF, na Estratégia de Saúde da Família Central. Essas unidades funcionam no mesmo prédio, viu? Isso por conta dos funcionários, que foram vários que testaram positivo para a covid-19. Então, atendimento deve ser retomado ao normal aí na segunda-feira. A orientação de saúde em Presidente Bernardes é que a população procure as demais unidades no município que continuam funcionando normalmente. E informou também que aqueles que recebem atendimento pela ESF Central devem procurar o hospital, caso apresentem sintomas da covid-19 ou que também aí precisem de apoio médico. E a vacinação no município, em Presidente Bernardes, também está suspensa, será retomada na segunda-feira. Já aqui em Presidente Prudente, a gente tem aí a ESF do Jardim Leonor e também a UBS do Ana Jacinta. Não estão realizando a vacinação por causa do afastamento dos servidores que também positivaram para a covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde aqui em Presidente Prudente informou que atualmente são 168 servidores afastados por covid-19. Só reforçando, então, a população de Presidente Bernardes, que recebe atendimento no Centro de Saúde e também na Estratégia de Saúde da Família Central, esses atendimentos aí nessas unidades estão suspensos até segunda-feira. Casa Grande. Beleza, Nakato. Obrigado pelas orientações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.